E não é só de Galaxy S7 que vive o homem, não. Vazou na internet mais próxima das nossas casas uma nova câmera de realidade virtual de alto desempenho que deve ser lançada pela Samsung muito em breve. O dispositivo deve se chamar Gear 360 e vai ser uma câmera para capturar vídeos e fotos em 360 graus. Em formato circular, o Gear possui vários pares de câmeras ao longo da borda do aparelho, o que a Samsung promete que vai garantir uma maior qualidade gráfica. Nós não temos ainda sua data de lançamento, bateria ou os detalhes do armazenamento interno. Mas o código do modelo, que deve ser o SM-C200, poderá ser operado por um smartphone para controlar a captura, HDR, exposição, ISO e outras configurações de vídeo. As resoluções esperadas das imagens são de 3.840 por 1920 pixels e 1920 por 1920 pixels. O mundo deve saber mais sobre essa câmera muito provavelmente no dia 21 de fevereiro, data do evento oficial da Samsung, onde o Galaxy S7 vai ser revelado. E para mais notícias do mundo da tecnologia, fique ligado aqui no Tecmundo.